Vem lá lá lá, vem lero lero, chega de incompetência, é maluco que eu quero Vem lá lá lá, vem lero lero, chega de incompetência, é maluco que eu quero Chegou a hora de eleger um presidente, que conheça nosso povo e que seja competente Tem muita gente dizendo que é sua vez, mas já teve sua chance nessa campeonata feio O Brasil precisa de um sangue novo O Brasil precisa de gente que sabe o que deseja o povo O Brasil precisa de terra no colo, trabalho de verdade, justiça e bondade Vai, o Brasil vai, o país todo vai, o Brasil vai Meu nome está aí, tá, 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 na vontade do povo Em 94 vou voltar de novo Meu nome está aí, tá, 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 na vontade do povo Em 94 vou voltar de novo Todos me conhecem, volto pra ficar Meu nome é, né, né, né 15 segundos pra falar Todos me conhecem, volto pra ficar Meu nome é, né, né, né 15 segundos pra falar Meu nome está aí, tá, 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 na vontade do povo Em 94 vou voltar de novo Em 94 vou voltar de novo Todos me conhecem, volto pra ficar Meu nome é, né, né, né 15 segundos pra falar Todos me conhecem, volto pra ficar Meu nome é, né, né, né 15 segundos pra falar Vem meu país Meu Brasil Vem meu gigante Posso ouvir tua voz vibrante Vem com o Ciro acreditar Vamos em frente Vem meu Brasil Vem meu povo Minha gente Quem é honesto e competente Vem com o Ciro Vem mudar E pra alegrar o coração Que me sou na acreditar Vem me saber o que faz Vem que mostrar que é capaz De misturar a alegria Joga fora a hipocrisia Pegue uma bandeira verde e amarela Bota um adesivo e vem lutar por ela Pra que a mudança no país da gente Seja pra melhor Pra andar pra frente Muda meu país Mas não muda de bandeira Onde é verde e amarela Ela não é vermelha Olho na incompetência Que o perigo ronda Se levanta meu país E não entra em qualquer onda Onde é verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Onde é verde e amarela Quem já viu a asa branca Arriscando um rastro no céu Sabe que a esperança Não é algo que se perdeu Quem ouve a voz que atravessa As paredes da arrogância Sabe que na multa Não se rende nem se cansa Tô com o Geraldo Porque vi que a gente boa É cara limpa, sangue, bombou a pessoa Chegou sincero, conquistou meu coração Com o Geraldo é diferente Ninguém fica na mão Mas o melhor é que o cara é competente Joga limpo, manda bem Sabe cuidar de gente O brasileiro viu quem é e o que ele fez E decidiu que agora Agora é sua vez O povo quer, o povo sabe O povo sente Agora é Geraldo presidente Esse é um cara, ele é do bem Vamos pra gente Agora É Geraldo presidente Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com serra essa certeza a gente tem Serra é do bem Serra é do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com serra essa certeza a gente tem Serra é do bem Serra é do bem Serra faz bem pra saúde Não tem contraindicação Já fez bem pra muita gente Com a cabeça boa e bom coração Serra já passou no teste É sincero e competente Serra Vida limpa e transparente Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com serra essa certeza a gente tem Serra é do bem Serra é do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com serra essa certeza a gente tem Serra é do bem Serra é do bem Serra faz bem pra saúde Não tem contraindicação Já fez bem pra muita gente Com a cabeça boa e bom coração Serra já passou no teste É sincero e competente Serra! Vida limpa e transparente Um jeito pra recomeçar Pro Brasil indireitar O verde louro que amamos Vamos Levi Fidelix pra resgatar Chegou a hora de mudar Vamos Brasil indireitar O 28 você alcança Levi Fidelix, nossa esperança Chegou a hora de mudar Vamos Brasil indireitar O 28 você alcança Levi Fidelix, nossa esperança Brasil chamando Pode vir, pode chegar Por esse país inteiro A mudança tá no ar Olha o Brasil chamando Pode vir, pode chegar Juntando o país inteiro Ninguém vai nos segurar Quem tá querendo crescer Quem tá querendo mudar Quem quer um país melhor Funcionando vem também, vem cá Fazer um gigante levantar Que a mudança começou E o futuro já mandou chamar Avisou 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 Agora é Aécio Vamos lá É o Brasil inteiro Querendo mudar Brasil acima de tudo Deus acima de todos E a nação grita Bolsonaro Um homem de coragem Um homem que é do povo Essa é a hora do Brasil avançar Todos em uma só voz Bolsonaro pra mudar Esse é o momento de sorrir de novo Com a força do povo Um gigante acordar E o Bolsonaro vem aí O Bolsonaro vem aí 17 pra mudar 17 pra sorrir É o Brasil de mãos dadas Todos juntos vamos lá Pra presidente Bolsonaro Eu vou votar 22 é Bolsonaro O vota, vota e confirma 22 é Bolsonaro Vota, vota e confirma 22 é Bolsonaro Vota, vota e confirma Vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma Vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma Vinte e dois é Bolsonaro É o capitão, é o capitão É o capitão, capitão Bolsonaro É o capitão, é o capitão É o capitão, capitão Bolsonaro É o capitão, é o capitão É o capitão, capitão Bolsonaro É o capitão